Fala galera, beleza? Professor Thiago na área. Pessoal, hoje eu tô aqui para poder dar dicas de concurso, né? Pra quem tá prestando o concurso, porque só aquela dica chave, aquela dica ninja pra poder conseguir passar, né? E hoje a gente vai falar sobre não passei no concurso, o que devo fazer? Você quer entender? Você quer aprender? Você quer tentar novamente? Com certeza, né, guerreiro? E guerreira do meu Brasil, Não perde o foco não e vem comigo! Um dos nossos alunos do canal mandou para nós, né, pelo Instagram, uma das redes sociais que nós temos aqui no canal Matemática Passa a Passo, né, a pergunta do seguinte, não passei no concurso, o que devo fazer? Muita gente, você estuda durante todo o ano, chega no dia da prova, você acaba não sendo aprovado ou aprovada no concurso. E aí, o que você tem que fazer para conseguir a aprovação no concurso que você tentou? Vamos para a primeira dica? Então vamos embora! Vem comigo! Veja bem, muita gente, né, quando para este concurso você não consegue passar, acaba desistindo de vez do seu sonho, das suas metas, para conseguir alcançar o tão sonhado cargo público, né, dentro do seu concurso. Então, nesse momento que você não foi aprovado no concurso, você precisa ter cabeça fria para conseguir, né, já no ano seguinte, ou no próprio ano, novamente tentar e passar no concurso. Então, tenha muita calma e cabeça fria. Vamos embora para a segunda dica? Você ainda tem tempo para estudar para o próximo concurso? Ou não? Então, olha só, veja bem, se você ainda tem idade, normalmente aqui o foco do canal é concursos militares, se você ainda tem idade para poder conseguir estudar para o concurso que você está tentando, então você tem que novamente tentar alcançar a aprovação. Então, se você já tem idade, quer dizer, se você ainda não, como é que eu vou dizer, você tem a idade, né, e ainda não ultrapassou o limite de idade. Isso que é o correto, né? Então, você vai e estuda novamente para tentar passar. Agora, se você não tem mais idade para poder conseguir alcançar o concurso, então, chegou o momento de você visualizar outros concursos que estejam de acordo com a sua idade, para que você possa tentar, mas nunca desistir, né? Desistir somente quando a gente morre. Então, se você ainda não morreu, se você está assistindo esse vídeo, com certeza você está vivo, então você deve tentar alcançar a aprovação. Seja no concurso que você queria, ou seja em outro concurso que tenha a mesma pegada desse concurso que você está tentando. Você, no caso, por exemplo, quer fazer para concurso militar. Então, se você passou da idade, tenta outro concurso que tenha também concurso militar. Ou faça uma faculdade, ou um curso técnico, alguma coisa que venha te destacar no mercado de trabalho. Compreendeu? Então, não desista e acredita que é possível. Vamos para a terceira dica? Reveja o que errou e corrija essa falha e fortaleça o que acertou. Muitas vezes, no concurso público, a gente acaba não passando, sem dúvida, porque uma determinada matéria eliminou a gente desse concurso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fortalecer essa frente de trabalho, de aprendizagem, para que você não venha cair novamente no mesmo erro. Porque você não pode cair duas vezes no mesmo erro no mesmo concurso. Então, você tem que fortalecer o que errou, corrigir o que errou. Fortalecendo também aquilo que você já sabe. Então, faça isso. Porque se você fizer isso, você vai conseguir alcançar a aprovação, corrigindo as falhas que cometeu e fortalecendo o que já sabe. Porque se você tem domínio numa coisa, para que você vai ficar estudando só aquilo que você tem domínio? Não. Você vai estudar aquilo também que você não tem domínio, fortalecendo mais aquilo que você não tem domínio relativo às matérias. Vamos para a quarta dica? Vem comigo, vambora! Organize seus horários de forma estratégica e suave, visualizando a qualidade em vez da quantidade. Organizar o seu horário de estudo é muito importante. Mas eu vejo também que muitos concurseiros, muitos candidatos à aprovação de concursos, eles acabam sobrecarregando o seu horário para poder estudar para o seu concurso. Então, é interessante, é importantíssimo que você não venha se sobrecarregar. Então, é necessário que você venha estabelecer um horário de estudo de forma que você não se sobrecarregue. Porque sobrecarregando o seu horário de estudo, você acaba desistindo de estudar, ou desanimando de estudar, ou não aprendendo nada. Muita gente foca na quantidade do que estuda, quando, na verdade, deve fortalecer aquilo que precisa aprender com qualidade. Então, é necessário você buscar a qualidade, e não a quantidade nos seus estudos. Então, por isso, como eu falei, divida a sua grade de horário durante a semana de forma que você não venha sobrecarregar você. Ah, professor, mas eu estudo. Então, estude no fim de semana. Arrume um tempo hábil, um tempo suave, um tempo que não te sobrecarregue, para que você possa estudar para o seu concurso. Vamos para a quinta dica? Vem comigo! Acredite, persista e tenha esperança. Não adianta nada você começar os seus estudos acreditando que não é possível passar no seu concurso guerreiro e guerreira do meu Brasil. É necessário que você acredite que é possível a aprovação no seu concurso, ou na sua meta, ou na sua prova. Porque também, né, essas dicas não só se aplicam para quem vai fazer concurso público, mas também quem vai fazer uma prova, seja ela qual for. Então, precisa acreditar, perseverar e ter esperança. Não entra derrotado, ah, eu não sei nada, ah, eu não posso nada, eu não consigo nada, ah, eu não aprendo isso, isso não é para mim. Não usa essas palavras. Porque tudo aquilo que você fala acaba mentalizando em você e você acaba absorvendo essas palavras, fazendo com que você realmente não venha aprender. Então, é necessário você persistir, você acreditar e ter esperança que é possível a sua aprovação. Tá certo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, ok? Vou deixar aqui no card mais dicas, né? A playlist de dicas para você poder clicar e acessar. Não esquece de dar o like, convidar os seus amigos para participar do canal, ok? Seu like é muito importante, então já mete o dedão aí, já clica e dá aquele like bonito, professor Thiago. Comente esse vídeo, ok? Deixa seus comentários que tudo isso ajuda o canal Matemática passo a passo a prosperar, criar novas videoaulas para você. Tá certo? Não perde o foco, não, Guerreiro e Guerreiro do Brasil. E vem comigo. Vambora! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma